Música English Tutu Mundy Música Sabote O que é isso? Orope-elems-a-pon. Orope-elems-a-pon. Assalamu alaikum moita khasi. Ele é o maior negócio, o maior negócio! Esse é o maior negócio, o maior negócio! O que é isso? Aqui a solidão dele não se tornou. O que é isso? Eu vim aqui. Você quer ir e falar o que há? Você não quer que não, não quer. Eu não quer que só que não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL